Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor magnífico deste vídeo, a incrível, fantástica e única Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming, vocês já sabem, podem encontrar muitos jogos, podem comprar a preços muito bons, mas hoje, a par de ontem, vou estar basicamente a falar-vos sobre o giveaway que a Instant está a fazer. Portanto, para os mais distraídos que ainda não sabem que a Instant está a fazer este giveaway de uma Steam Deck OLED, podem entrar no site da Instant Gaming, tem o link aí em baixo, e participarem diretamente neste giveaway para ganharem uma Steam Deck OLED neste Natal. Portanto, é uma ótima prenda de Natal, diria eu, tem 2 dias e 10 horas para o fazer, portanto, já passou um dia desde ontem, e eu acho muito bem que o façam. Portanto, eu acho que é uma prenda bacana para vocês no Natal, e se há uma hipótese, é completamente gratuito, não há despesa nenhuma associada, portanto, se existe essa possibilidade, porque não. Portanto, participem, tem o link aí em baixo nos comentários, é só entrarem e força nisso. Portanto, hoje vamos estar mais uma vez a falar sobre a Twitch, e sobre dramas da Twitch, na verdade. Na sequência daquilo que têm sido as alterações de regras da Twitch, eles, entretanto, já voltaram atrás com a secção da arte, porque eles tinham, basicamente, permitido a malta utilizar modelos um bocado sexualmente sugestivos na secção da arte, portanto, basicamente, utilizar bonecos e etc. e nudez. Já voltaram atrás, porque perceberam o pandemónio que a secção da arte virou depois deles terem feito isso, portanto, voltaram atrás com essa medida. No entanto, algumas livestreamers decidiram, neste caso, aproveitar-se e explorar as lacunas e a falta de clareza naquelas que são as novas diretrizes no que toca a conteúdo sexualmente explícito e a dancinhas e etc., para fazer aquilo que eu vos vou passar aqui. Portanto, epá, oiçam, isto está a ser levado a um limite. Portanto, isto foi na Twitch. Na verdade, eu não vou pôr áudio nisto, porque não interessa muito, na verdade. Peraí lá, afinal, posso pôr. Vá. Portanto, isto é uma livestreamer e a OnlyFans Model, chamada Fire não sei quantas, que decidiu, basicamente, fazer esta... Fire Dancer, acho que é o nome dela. Decidiu fazer esta aparição na Twitch, mas o que é mais curioso é que, na verdade, a Fire Dancer acabou por mostrar, mais tarde, que nem sequer estava despida. Ok? Portanto, ela, basicamente, tem roupa por baixo, como se pode ver aqui. Não certo. Basicamente, tem um kai-kai. Corante. Saiu a cena de censura e ela, basicamente... Pronto. Ou seja... E ela tem um kai-kaizinho por baixo, mas não deixa de ser um bocado estranho, ok? A forma como estas pessoas fazem livestreams. portanto, por norma, estas pessoas que conduzem as streams desta forma, têm todas uma conta de OnlyFans por trás a sustentar o vício, é engraçado que ao ver a barra de donates destas pessoas, elas têm tipo mais de 6 mil ou 3 mil e tal dólares em donations, portanto eu não percebo o que é que a malta anda a fazer a doar estas streamers, mas o que é certo é que elas continuam a receber imenso dinheiro com este tipo de táticas, portanto a FireDance depois mais tarde veio dizer que era uma experiência que ela estava a fazer, portanto esta cena de streamar com roupa e pôr barras de censura por cima mas, no fundo, foi nisto que a Twitch se tornou, portanto, eu até, vou-vos ser muito sincero, eu claramente critico isto, vezes e vezes sem conta, as vezes que forem necessárias no entanto, neste caso da FireDance, eu já nem consigo dizer nada a respeito a única coisa que eu tenho a dizer é que é bem feito para a Twitch, para perceber a javardice que a plataforma se tornou no fundo, portanto é só basicamente pessoas a dar este bait, este sex bait constante para serem conhecidas à pala de páginas como o Disserto e etc, que vão publicando estes clips e não sei o que elas ficam muito conhecidas, angariam viewers muitos deles menores e malta mais nova para verem estas streams que pouco ou nada têm interesse muito sinceramente, a não ser obviamente o interesse óbvio que está presente na filmagem que eu acabei de vos mostrar portanto, esta foi mais uma delas a explorar uma área cinzenta da plataforma para colocar umas barras de censura e parecer que está nua em stream e a Twitch, o que é que fez? absolutamente nada portanto, ela continua a existir a BorgPi, entretanto aquela que já falámos que streamava em supostamente em topless já foi desbanida e ao que parece também streama com roupa portanto, ela coloca aquele ângulo mesmo só para fingir que está nua mas não está e é isto, isto foi aquilo em que a Twitch se tornou malta pá, triste pensando pelo menos nos tempos áureos da Twitch em 2017, 2018 em que não havia nada desta javardice eu também não sinto que a Twitch tenha que ser uma plataforma púdica e purista acho que não mas é pá, verdadeiramente isto não é a Twitch isto nunca foi a Twitch nem nunca vai ser a Twitch e é é tão triste que eles não consigam dar em force nestas coisas pá, era tão fácil principalmente estas pessoas que literalmente gozam com a cara deles porque esta FireDead está literalmente a gozar com a cara deles no fundo e isto continua a ter lugar na plataforma eu não sei como pá, eu não sei o que é que se passa na cabeça da Twitch staff para não fazer absolutamente nada em relação a isto pá, é um pandemónio já isto já a malta já se ri o que é que se vai fazer? chorar? pá, é dramático é mesmo muito triste por mim nem é pela questão dos viewers irem para lá ou não irem ou delas terem muitas pessoas a ver isto para mim é muito cagativo a mim é só ver a plataforma poluída por isto e marcas e algumas entidades que tenham interesse em apostar na Twitch no mercado nacional ou internacional deparam-se com esta desgraça nos recomendados do site e basicamente saem de lá o mais rapidamente possível portanto é só mal para todos portanto sabota-nos a todos o trabalho no fundo é a mesma história que aquele pessoal que aceita fazer trabalhos por quase de borla é a mesma coisa sabota-nos literalmente o trabalho as marcas perdem o interesse por verem este tipo de coisas na plataforma e eu acho que é mesmo dramático acho que é mesmo triste para todos nós e eu até presumo que para a malta que vê a plataforma e pessoal que gosta de seguir streamers e não sei o que seja chato estar sempre a levar com isto pessoal que não quer claramente levar com este tipo de conteúdo continuar a levar com ele é muito muito triste levar com ele mas pronto é isto malta não sei pá é só uma uma javardice contínua a Twitch Staff não faz nada em relação a isto e só fica cada vez pior muito sinceramente mas pronto o que é que devemos fazer? chorar chorar com certeza não há de ser solução é só esperar para ver o que é que vai acontecer a seguir eu até tenho medo muito sinceramente qualquer dia aparecem mesmo nuas na stream mas não só falta isto muito sinceramente é o que é mas pronto eu lembro-me que já falei sobre isto até várias vezes lembro-me que há muitos anos atrás em 2016 ou assim a Legendary Leah que era a namorada do Soda Poppin na altura mostrou sem querer o seu órgão genital feminino em Twitch sem querer notem sem querer em stream e foi imediatamente banida permanentemente e nunca mais pôs os pés na plataforma pá e foi um escândalo autêntico naquela altura hoje em dia pá é o que se vê até nem sequer percebo aliás percebo é dinheiro isto gera dinheiro e a Twitch tem interesse e pronto e permite enfim é o que é eu acho que é a longo prazo algo que acaba por sabotar a plataforma mas quem sou eu mais uma vez ninguém é isto amigos obrigado por verem o vídeo de hoje espero que tenham gostado e cá nos encontramos na desgraça grande abraço pá portem-se bem beijinhos meus putos adeus ah não se esqueçam do giveaway que eu estou a fazer da Samsung ok estamos a dar um S23 Ultra neste Natal portanto se quiserem pá é só participarem do giveaway ele está nos comentários afixados do meu Twitter é só irem lá dar uma frasezinha interessante e pronto o Ferri já deu a dele que para mim está genial portanto pá deem o vosso contributo vejam leiam o regulamento e participem também para ganharem o S23 Ultra é isto e pronto amigos beijinhos portem-se bem tchau tchau